Terça-feira, vamos ver o que é que o tempo nos reserva para o dia de hoje. Ricardo Tavares, como é que vai estar? Bom dia. Olá, Carla, bom dia. Hoje um dia na sequência do anterior, do D'Ontem. Portanto, um dia com alguma instabilidade nas regiões do interior, durante a tarde e alguma nebulosidade no litoral, que pode persistir ao longo do dia. Mas vamos então ver as imagens de satélite. Temos uma depressão localizada a noroeste do território do continente. Os Açores vai passar esta superfície frontal fria, que vai trazer bastante precipitação, principalmente ao Grupo Central e Oriental. E sobre as Ilhas Britânicas, mantém-se um anticiclone ao longo do que tem estado lá, ao longo dos últimos dias. Vamos começar então com os avisos meteorológicos que foram, entretanto, emitidos para as regiões norte e centro. Precipitação e trovoada. De realçar que os distritos do litoral, o aviso está emitido, principalmente pela precipitação que vai ocorrer no interior desses distritos. Visto que junto à faixa costeira não se prevê ou a probabilidade de ocorrência de precipitação forte e trovoada será mais baixa. Começando então com a região norte, céu pouco nubuado. Vai apresentar períodos de maior nebulosidade no litoral a oeste, agora até meio da manhã, com nebulino ou nevoeiro. Essa nebulosidade poderá persistir em alguns locais da faixa costeira ao longo do dia. E durante a tarde prevê-se um aumento de nebulosidade, em especial nas regiões do interior, com condições favoráveis à ocorrência de água ceis, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada. Temperaturas máximas previstas no litoral, 21 graus para Viena do Castelo, 21 também para o Porto, 22 para Aveiro. No interior as temperaturas mais elevadas, 26 graus para Braga, 28 para Vila Real e para Bragança, 25 graus para Viseu. Na região centro uma situação muito semelhante, céu pouco nubuado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral agora até meio da manhã, também com nebulino ou nevoeiro e poderá persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira. Durante a tarde, um aumento de nebulosidade, em especial nas regiões do interior, onde há condições favoráveis à ocorrência de água ceis e trovoada. Temperaturas máximas previstas, 27 graus para Lisboa, 26 para Leiria, 28 para Coimbra, 32 para Santarém, 23 para Guarda, 31 graus para Castelo Branco e 28 para Porto Alegre. Na região sul, céu pouco nubuado, limpo, também com alguma nebulosidade na faixa costeira, ao longo do que poderá persistir em alguns locais ao longo do dia e durante a tarde prevê-se um aumento de nebulosidade nas regiões do interior, com possibilidade de ocorrência de água ceis e trovoada. Temperaturas máximas previstas para Setúbal, 29, 31 para Évora, 30 para Beja, 27 graus para Faro. Em todo o território do continente, o vento vai ser em geral fraco, ele vai começar do quadrante oeste durante a manhã, durante a tarde, temporariamente ele vai rodar para o quadrante oeste. E em toda a faixa costeira prevê-se ondas de noroeste com 1 metro, na costa sul do Algarve prevê-se ondas de sudoeste inferiores a 1 metro. Para o Orquipelgo da Madeira, um dia com um período de céu muito nublado, o vento será em geral fraco do quadrante norte, prevê-se uma temperatura máxima de 25 graus para o Funchal e as ondas serão de noroeste com 1 metro, 1 metro e meio, sendo de sudoeste inferiores a 1 metro na costa sul da Ilha da Madeira. Para o Orquipelgo dos Açores, então, períodos de chuva, gradualmente vai passando a regime de água ceis, possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial no grupo central, e de realçar que a precipitação poderá ser forte ao longo do dia, tanto no grupo central como no grupo oriental. Está emitido também um aviso amarelo para estes dois grupos, para o dia de hoje de precipitação. O vento será moderado a forte do quadrante sul e as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros no grupo ocidental. Gradualmente as ondas vão passando a oeste. Temperatura máxima prevista para Ponta de Algame de 25 graus. Para o resto do continente europeu, na Europa Central, muita nebulosidade, 18 graus para Amsterdão, 22 graus para Paris, céu pouco nublado a limpo para Londres, com 18 graus de temperatura máxima, períodos de céu muito nublado para Madrid, com 26 graus de temperatura máxima, Carol. Obrigada, Ricardo Tavares. Fica então aqui a previsão do tempo. Hoje tem grandes alterações do Sindicato Nacional.